Eu passei muito, né? Eu posso ter grande É, é, é Estou muito rouca mesmo Por isso Estou sem voz Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês Hoje estou aqui para gravar mais um tag Para regravar um tag Hoje eu vou gravar Esta luz está a me chatear Hoje estou aqui para gravar o tag Mostra a tua mochila Eu já gravei o ano passado com a minha mochila antiga Vai estar aí nos cards Ou no final do vídeo para vocês irem ver Mas a minha mochila Digamos que ela ficou com uns problemas Porque a asa partiu-se O feixe saltou Eu não vou entrar em pormenores Digamos que a mochila não estava em muito bom estado Então este ano nós estávamos a procurar uma mochila Só que eu sou muito chata com as mochilas Eu sou mesmo muito chata Sou chata com tudo Mas com as mochilas são mais ainda Porque para mim as mochilas têm de ter 3 divisões Porque eu quero uma divisão para pôr os cadernos Uma divisão para pôr os livros Uma divisão para pôr os todos Então depois muita busca e muito Nós finalmente encontramos uma mochila que eu gostei E eu vou mostrá-la hoje aqui para vocês Então vamos lá Então minha mochila nova está aqui Ela é parecida à outra que eu tenho Que ela é azul Cheia de bicicletezinhas E esta aqui é a minha mochila nova Olha Ela é de um estilo parecido Só que ela é muito mais resistente E tem muitas divisões Que eu adoro mochilas com divisões Tem muitas divisões Então esta aqui Eu estou muito feliz Porque ela é muito resistente mesmo Vocês não conseguem sentir Mas ela é muito resistente Asas Então agora eu vou mostrá-la assim Resumidamente Ela é de uma marca que ela é Darkin Acho que é assim que se diz Não sei É esta marca aqui Que é uma marca muito boa E ela é o modelo deste ano Porque ela traz lancheiras Os modelos que os outros antes não traziam Tem uma divisão para pôr os óculos de sol E é térmica Por isso é muito boa Bom Como eu estava a dizer Este modelo aqui Ele traz lancheira Olha Ai meu Deus Esta bolsinha aqui Quer dizer Eu não sei se é Não esqueça Não é esta bolsinha a lancheira Isto é uma bolsinha Bem espaçada Ela é muito espaçada É uma bolsinha assim bem aleatória Aqui sim é a lancheira Que ela é térmica Isto aqui é térmico Então Eu não levo lanche aqui Eu tenho uma lancheira mesmo Mas pronto Aqui é a lancheira térmica Bom Depois aqui Passando para esta divisão Aqui nós temos Esta divisão aqui Que ela vem cheia de compartimentos Olha só Eu não sei se está Muito bem para vocês verem Mas pronto Ela vem cheia de compartimentos Ela tem um compartimento fininho aqui Para uma caneta Outra aqui Um compartimento maior E outro maior ainda Olha Eu adoro coisinhas No apartamento E olha só O que é espaçado ela é Depois ela tem aqui um flecho E tem aqui mais uma bolsa Muito espaçada também Dá para levar tudo aqui dentro Dá para levar a casa toda Aqui dentro Aqui é pouco Depois passando para a bolsa maior Olha Esta bolsa aqui Ela é maior O tamanho do espaço Ora Aqui é para pôr Aqui eu vou levar os meus cadernos E os meus livros Aqui ela tem duas divisões E aqui é então A divisão para o portátil Só que eu não tenho portátil Por isso eu vou levar os cadernos Aqui eu vou levar os livros Nesta bolsa enorme Olha só Eu não consigo mostrar isto muito bem Mas Tem uma bolsa enorme aqui E tem outra maior aqui E eu gostei muito desta mochila E depois Não acabou ainda por aqui Há mais ainda Olha Ela tem uma bolsinha cá em cima Que o senhor da loja disse Que era para levar algo de sol Que ela é móvel As coisas mais frágeis Assim E depois ao lado Ela ainda tem Bolsinhas Para pôr uma garrafa d'água Olha Tem uma rede E ela é muito linda E eu adorei muito Então pessoal Foi este o meu vídeo Não esqueçam de deixar E o vosso gostei Ele está aí em baixo Não se esqueçam de se inscrever no canal E de visitar nas suas redes sociais Bom regresso às aulas a todos Então foi Espero que tenham gostado Um beijo para vocês E tchau Eeeeeee